Chá do 5 começando! E eu já vou logo agradecendo vocês que colaboraram para a realização do programa de hoje. Então, alguns nomes aí, ó. O Igor, Vias Desc, o Murilo Lopes, o Orly Fernandes, o Felipe Bahia, Eduardo Sofia e o Diego Augusto Durante. Um beijo, obrigado e fique aí que depois da vinheta a gente já volta. E o tema de hoje é fobias sexuais e para isso a gente trouxe ela, que é a diva do canal das B, a Jéssica Tawani. E que inclusive, gente, eles ganharam esse ano uma placa do YouTube maravilhosa, 100k, parabéns. 100 mil aplausos. E na verdade a gente está aqui numa troca porque eu estive no canal das B um tempinho atrás e agora ela está aqui com a gente. Então, muito obrigado, já começo agradecendo. Imagina, eu que agradeço vocês, obrigada mesmo. E parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu já vou perguntar logo para o Renatinho, você. Rápida definição do que realmente quer dizer homofobia. Eu vou fazer a linha Rafa hoje? Isso. Wikipédia. Isso. Isso é o que ele tentou de censurar falando rápida definição, né? Rápida. Eu vou passar no texto. Não, então, homofobia significa aversão ou rejeição à homossexualidade, né? Fobia vem do grego, que significa medo. Então, está ligado ao medo, o medo irracional que você tem a homossexuais. Está vendo? Muito obrigado. Isso vale também para a lesbofobia, enfim, para a transfobia, coisas que a gente vai discursar aqui hoje. E aí tem aquela questão, não sou homofóbico, apenas não gosto de gays. Gente, como dizer sobre isso? Quem começa para mim? Vamos lá, Tiago, quero você. Eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista. Por exemplo, eu não gosto de você. É tudo indica. A gente tolera. A gente tolera a pessoa. Mas, assim, tem aquela questão, a pessoa tenta passar por tipo, ah, não, eu sou super de boa, eu gosto dos gays, eu só não quero que eles se peguem na minha frente. Ou tipo, ah, não, eu adoro homossexuais. Ah, você tem algum amigo? Ah, não tenho nenhum. Tipo, a pessoa, ela mascara, na verdade, pode não ser, é que assim, tem a homofobia mesmo que pode gerar agressão, etc. Seja física ou moral, tem a história do, mas tudo é preconceito, né? Então, assim, para mim, o que fica evidente do tipo, ah, não, eu gosto dos gays, mas não me relaciono com eles, é preconceito. Não, tipo, não tenta passar por legal que não funciona. É que é muito velado, né? É isso, as pessoas tentam esconder o máximo possível esse preconceito, porque é ruim ter preconceito, todo mundo sabe, né? Que é ruim ter preconceito. Não tá na moda. Exatamente, é. Demodê, Demodê que fala. Demodê, pode ser. Demodê. Ela tá bem viva hoje. Então, tem essa coisa velada, mas por dentro não é bem assim, né? Agora, posso fazer uma provocação já de começo? Por que é importante falar lesbofobia? Porque eu sou homossexual, bolacha é homossexual, então sofremos de homofobia, mas eu sou lésbica. Por que é importante falar lesbofobia e não homofobia? O Rafael olhou para a minha cara tentando se salvar. Como o âncora, eu jogo isso para uma selfie. Pergunta de homenagem. Tem que apertar primeiro esse número. Você sabe que a gente gravou um programa incrível, incrível, gente. Se vocês já assistiram ou não assistiram, assistam de novo sobre rótulos. E eu coloquei nesse programa que as pessoas, elas têm por mania a sair catalogando tudo e todos. Então, eu acho que o termo, de repente, ele vem para facilitar, né? Essa inclusão de mais uma fobia, entendeu? E realmente porque as pessoas têm esse hábito, né? Ah, e não, vamos dar a Jó, que é de Jó. Então, vamos dar a galera de lesbos. O que é de lesbos? Entendeu? Então, assim, essa é a fobia de vocês. É, eu sei que não é o tema. Eu acho que rótulo é importante porque, só um parênteses, porque você precisa de representação política. Então, eu tenho demandas diferentes de vocês, por exemplo. Então, eu preciso me representar politicamente, né? Eu acho legal a parte do rótulo por isso. Mas, não é de lesbos o que é de lesbos. É também, mas é importante a gente diferenciar lesbofobia, porque eu, na brincadeira da opressão, eu sofro uma a mais que vocês, que é a misoginia, por ser mulher. Então, é importante a gente destacar que somos todos homossexuais, mas a mulher ainda é vista como uma cidadã de segunda classe ainda mais, entendeu? Eu li uma pesquisa na internet que dizia que os maiores, muitos casos de homofobia vêm de pessoas que não aceitam a homossexualidade. Ah, aconteceu comigo. É muito bizarro isso. A própria homossexualidade que você fala. Eu. Não aceita a condição. Você? Sim, eu tinha, tipo, sei lá, 14, 15 anos, era extremamente homofóbica. Extremamente. A gente já fazia isso, né? O Jean Wyllys no Big Brother, e minha irmã ligando pra ele ganhar, e eu fazia assim, o telefone, não vai ganhar, ele é viado, não! Porque eu rejeitava o que tinha dentro de mim. Olha, gente. É, pois é. E aí, eu sabia, eu sabia. Uma pesquisa bem polêmica, né? Mas a aceitação nunca é fácil, né? É muito difícil. Mas só também jogando um pouquinho, vendo o outro lado, é claro que é uma linha muito delicada, mas também tem muitos casos de pessoas que simplesmente não vão com a cara da outra e o outro fala, ah, é homofóbico esse. Não, querido, eu sou obrigada a gostar de você, independente da... E as pessoas às vezes ficam nisso do tipo, ah, aquilo lá é homofóbico. É, hoje em dia, né? É difícil separar com a pessoa. Muita gente se esconde por trás da ironia, do sarcasmo e dessa capa, digamos, invisível do, não, imagina, eu não tenho preconceito contra nada. Então, você pode acabar alfinetando, né, sendo nocivo, sabe, chochando mesmo e se esconder atrás disso. Não, imagina, tenho amigo viado, imagina, não sei o quê. Mas você tá ali, tipo, ei, porra, deixa eu ser fresco, ei, porra, não sei o quê. Então, assim, é difícil você saber discernir. É, é difícil você discernir, tem que ter realmente... Ou você conhece bem a pessoa, né, ou você tem muito feeling pra sacar quando você tá sendo agredido ali naquele momento. É, duas coisas a pontuar. Uma, quando eu tive, participei de uma palestra que a Jéssica tava, e era justamente, falava muito sobre essa questão da opressão e das minorias, etc. na ESPM. Você tava? Tava, tava. Eu apontei assim, porque a gente tá na Belas Artes, tá, gente? Enfim, aqui em frente. Do outro lado da opressão. E aí, a Jéssica falou de uma coisa muito bacana, que é, se a gente, que tem direito de fala, né, a gente tem posição de fala pra se expressar como uma minoria. Não é, como algumas pessoas dizem, não é a questão de ser vítima, tá? É a questão de usar da informação com direito de fala, você ganha força na sua argumentação. Exato. Que é justamente essa questão, tipo, ai, gato, você tá falando desse jeito, então, pera lá, vem cá com a tia que a gente vai te explicar. É informação. A gente já passou um pouco da época, é valorizado, a gente conseguiu muita coisa na força, mas hoje a gente tá na era da informação, aspas, né? A gente tem que tentar primeiro com a informação, sem ir com o ríspido, com a galera, enfim. Tá impressionado, né? É, o que é uma loucura, porque eu acho que as coisas não mudaram tanto, assim. Tipo, mês passado, Beto Richa, né? Desceu o cacete nos professores que estavam tentando se manifestar, é. Na era da informação, tudo de boa, né? Mas o cara foi com violência, aí só... Não sei, não sei se ainda tá tudo tão bem assim, nesse mundo. Não, por isso que a gente põe uma aspas bem grande, assim. Tipo, a gente tenta, do nosso lado, porque a gente podia, chegada do Pedrada, entendeu? Voadora, sei lá. Sim, claro, claro. Mas é aquela velha história, tipo, ok, então nós somos cultos, somos inteligentes, temos inteligência inclusive emocional, então a gente vai chegar e vamos discutir, vamos conversar. Inclusive, o que a gente já falou aqui, abordou várias vezes, com relação ao preconceito, do preconceito interno, né? Essa é a questão. Acho que a gente fala tanto às vezes apontando o outro, e a gente sabe que no nosso grupo, isso é muito problema. Então, assim, cada item que a gente tá citando aqui hoje, de homofobia, isso é presente não só nesse combate que a gente tem socialmente com o todo, mas também aqui fechadinho, porque isso é muito discutido. Então, até já jogou ali pro Tiago, a questão da transfobia, assim. A gente tem dados que a gente não fica nem sabendo, às vezes. E é muito sério, é um assunto muito sério atualmente. É. Na verdade, assim, a gente usa a transfobia de ponto de partida, porque, vamos dizer, é a classe que sofre maior violência, em termos comparativos, em proporção. Por quê? Como a população de pessoas trans é menor, a agressão é geral, tá? Mas a gente tem uma porcentagem muito maior de homicídios contra transexuais, contra homicídios de transexuais, do que homossexuais, enfim. Aí a gente tem, gente, a gente tem muita informação estatística de 2013, 2014, e isso vem aumentando. Primeiro, assim, eu não vou entrar em números especificamente, a questão é que está aumentando. É importante frisar que lésbicas, gays e bissexuais, a gente sofre por uma questão de sexualidade, que é uma coisa completamente diferente. Mulheres transexuais, travestis e homens trans, é uma questão de identidade de gênero, né? Travestis, mulheres transexuais e homens trans podem ser lésbicas, gays ou bissexuais, né? Então isso é muito importante de ressaltar. A pessoa trans, toda essa comunidade, ela é expulsa da escola, ela é expulsa de casa, ela não consegue trabalho. Assim, as violências são coisas que nós, cis, quem não é trans é cis, os cinco daqui, por exemplo, somos cis, que nós nem, a gente não imagina sofrer isso. É a ponto de, assim, você chegar numa entrevista de emprego e o seu currículo está com o seu nome social, e aí você já ser constrangida na portaria, entendeu? Eu conhecia esse termo do cisgênero, na palestra, eu não conhecia o termo. Explica pra gente o que é exatamente cisgênero pra galera pegar o... É que pra gay, cis é abreviação de cis. De cis. Não, é com C, é com C, C de cebola, C de gistar. E aí, cis, não, 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 gente, não. Não, cis é assim, é... É a pessoa que... Você nasce com uma genitália, né? Então, eu nasci com uma vagina. E aí, quando viram a minha vagina, ao nascimento, falaram, nossa, uma menina, uma mulher, legal. Então, o nome dela vai ser Jéssica. E aí, você começou a chorar. Conforme eu cresci, me desenvolvi, eu me reconheci como Jéssica, sou Jéssica. Então, se a minha genitália condiz com o que eu me identifico, eu sou uma pessoa cisgênera. Você não tem problema com o seu pênis, você se identifica como um homem, né? Então, beleza. Agora, é... Não é o caso do Marcel, gente. Tá falando o quê? Tem uma pele morta aí, não é o que ele fala de mim. Tem uma menina de vagina ali, ó. Tem uma menina de vagina ali, ó. Gente... Tem uma menina de vagina, né? Ah, eu pegou a gente... Enfim. E aí, as pessoas trans, né? Que têm a identidade trans, mulheres transexuais, travestis e homens trans, eu falo sempre por questão de representação política, gente. Não rolou essa, né? Tem uma genitália e aí, quando a pessoa se desenvolve, ela não se identifica com o que foi imposto a ela, né? O gênero que foi imposto, exatamente. Eu tenho uma história pra contar, pra você terminar aí. Ah, deixa eu só... Se não eu vou esquecer, você deu todos esses números, eu falei, vai crescer. Ano que vem vai crescer, mas não é ruim que cresça. Sabe por quê? Porque só tá aumentando... Eu não sou pessimista nesse caso, sou super optimista. Só tá aumentando porque estão registrando. Antes, não era que tinha menos, mas nunca... Eu peguei o que eu pensava quando você falou. E que não era registrado, é porque não era identificado. Ótima observação. Entendeu? Então vai aumentar e que bom, porque tá sendo identificado, entendeu? É a mesma coisa. Ah, tá aumentando os números, mas também tá aumentando porque a testagem está maior. Exatamente. Porque a gente tá sabendo mais, e isso é o mesmo caso. Agora eu vou contar a minha historinha. Vai lá. Era uma vez. Não, é bacana essa história, gente. Eu tenho um amigo, e ele chegou pra mim e falou assim, ah, eu quero virar travesti. Eu falei, por que você quer virar travesti? Ah, é porque eu não me vejo, sabe? Eu sempre tive esse sonho, eu queria ter cabelão, eu queria ter peito, eu queria não sei o quê. E ao mesmo tempo, eu tava ajudando esse amigo a conseguir um emprego. E aí eu falei assim, amigo, você sabe que se você coloca cabelo, ou se você coloca peito, as suas chances de conseguir um emprego são bem menores. Ele falou, sei. Eu falei, você sabe também que a sociedade não tá muito preparada pra isso. Você tá aqui, ele é um menino que fez faculdade, é formado, teria tudo pra ingressar no mercado de trabalho, sem maiores dificuldades, sem maiores barreiras, entendeu? E aí eu coloquei pra ele, eu falei, você tem consciência disso? Os prós são A, B e C, e os contras são X, Y, Z. Tenho consciência. Eu falei, ok. Então, Bates, como é teu nome? É, né, gente? Porque assim, a pessoa não se vê, não se identifica, entendeu? Se você, se não se aceita, quem que é a gente pra falar? Sabe? Eu tô bem, gente, eu tô. Essa falta de identificação consigo mesmo gera uma frustração e uma depressão muito grande, né? Claro! Aí, por fim, colocou, ainda não colocou o peito ainda, né? Tá se hormonizando, mas já colocou o cabelo. E tipo, a pessoa tá radiante. Você falou que é outra pessoa, né? É, tá radiante, entendeu? Tá bem melhor, bem mais feliz. Por quê? Porque começa, né, a se identificar, e assim, já tem um pedaço da pessoa que ele quer se tornar, né? É, agora, o mais legal é agora você já te chamar de ela. Sim, mas... Não, eu já chamava de ela... Não, mas aqui, amor, primeiro de tudo que a gente tá em 2015, olha, a gente tá em 2015 e eu não me prendo aos gêneros faz muito tempo. Não, é muito importante porque muita gente, muito gay, muita lésbica, enfim, os LGB, né, cis, que não são trans, não é de cister, não. Muita gente fala ou travesti, por exemplo, né? Ah, eu sou horrível, gente. Enfim, então é bom a gente se educar, é a travesti, nem todas se incomodam, enfim, com isso, mas majoritariamente, pelo amor de Deus, é sempre no feminino, sempre ela. Pra não errar, gente. Só a polícia, só a polícia e aqueles repórteres sensacionalistas chamam o travesti. Não, e é uma puta de uma violência. É terrível. É uma puta de uma violência. E você sabe que houve uma... Tem uma polêmica no meio das trans, que é o seguinte, existe, teoricamente, cientificamente, trans é aquela que vai lá e muda de sexo, né? Teoricamente. Aí, agora, o que acontece? Trans, as pessoas que vinham e se reconheciam como mulher, mesmo não tendo, mesmo continuando tendo pênis e não tendo condição alguma, talvez nem psicológica e nem financeira, de fazer a operação, recorreram disso. Falaram, não, nós somos trans também. Então, essa definição, ela passou a ser, hoje em dia, também psicológica, né? Então, assim, o respeito aumenta a sua cerquinha do respeito, sabe? A coisa, você tem que também aceitar essa pessoa e respeitar aquilo, aquela identidade dela que ela quer pra ela. Então, assim, pra você ser trans hoje em dia, resumindo, você não precisa ir lá e operar. Se você se sente mulher, é o suficiente. Mas é claro. Entendeu? É, mas pra você ver que foi preciso, teve um caminho até aí. Não foi tão natural. Talvez seja natural pra gente, mas teve essa luta. É porque a nossa sociedade é muito genitalizadora, sabe? Tipo, nossa, como dão importância. Olha, eu vou começar a falar de vocês com tênis, tá? Vocês são... Acho que a gente entende. Né? É, então. Vocês são super falocêntricos, sabe? Tipo, e assim... Falocêntricos é tudo. E assim, eu acho que uma das primeiras coisas, eu enquanto lésbica, desconstruindo meus preconceitos, foi entender que eu gosto de mulher. E assim, se um dia for uma mulher de peito e pau, eu vou fazer um boquete, entendeu? Porque eu vou me apaixonar pela mulher e não pela chana dela, entendeu? Entendi. Não, é verdade, a gente precisa parar de... Eu acho que assim, a gente mais se apaixona por um cérebro do que por um pênis ou por uma vagina, sabe? Então a gente tem que desligar disso, de genitais e pessoas, porque isso é super transfóbico. As pessoas ficam super mais... Mais, tá louca? Ficam super mal com isso, Mas tanto que a gente fala assim, até quando a gente comentou de rótulos e tudo, existe uma necessidade de categorizar, só que quando você pergunta às vezes para a própria pessoa, ela não se coloca naquele lugar. Como a gente... Lá a gente brincou com o contexto da questão do urso e tudo dessas categorias, mas às vezes é isso, às vezes... Quantas vezes eu não escuto assim, ah, mas falando de tal, ele é gay, o que ele está fazendo com aquela menina? Gente, ele faz o que ele quiser com aquela menina, na hora que ele quiser. Quem está determinando... Isso está todo mundo ali... Sabe? Então assim, é bem por esse caminho de você não olhar e também ficar, olha, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer isso, Ah, que preguiça de gente que não pode fazer as coisas. Ou eu sou desse jeito e não vou mudar, chega no dia seguinte, querido, ó, cuspiu lá para cima, caiu, e aí você faz o quê? Então assim, tentar justamente trabalhar os preconceitos internos e... Não, e também assim, eu me afirmo como lésbica vermentemente, politicamente, por uma questão política, mas eu acho sexualidade uma coisa super fluida. Eu não imagino, eu acho que não há possibilidade de eu me apaixonar por um homem um dia. Eu acho, mas se... Imagina que eu vou virar e falar assim, imagina, mas eu sou a Jéssica do Canal das Bitas, todo mundo sabe que eu sou a Jéssica e não vou virar por nada. Caguei, sabe? Então assim, como, né, política, representação política, eu estou aqui, sou lésbica. E só me apaixonei por mulheres minha vida inteira, enfim, eu acho bem difícil me apaixonei por um homem que é esse negócio. Essa coisa... Pega aqui na minha mão. Não gosto muito. É recíproco. Aproveitando essa descontração, a gente vai agora para um lugar, que inclusive é com o Marcel. Ah, é? De questões sérias, porém a gente não conhece, acaba ficando inusitadas algumas fobias. Por favor, Marcel, é com você agora. Então, gente, a gente, separou aqui umas fobias para mostrar para vocês, tá? Que são bem desconhecidas do grande público, digamos assim. Que não é uma coisa que todo mundo fala. Eu vou ler, né, porque são nomes complexos, prolixos, grandes, então é melhor eu ler para não falar erradinho. A primeira é erotofobia. Medo do sexo ou de falar dele. Acho que ninguém tem aqui, né, gente? Acho que está todo mundo bem. Alguém tem? Conhece alguém que tem? Não, não. Não, ninguém tem erotofobia? Bando de safada. Desabiliofobia. Medo de despir-se. Nossa, mas não mesmo. Não? Não. Nossa, eu fico, eu tiro a roupa. Roda a calcinha. Gente, nossa, não. Mas por que será, gente, que a pessoa cria essa fobia? Ah, talvez timidez, vergonha. Acho que vem timidez, baixa estima, né, com cor, de segurança. Eu acho até comum. Essa, já vi muita gente que realmente não... Mas aí tem uma coisa, vergonha. Exato, eu ia falar isso. E a fobia, né? A fobia é mais séria. É, pânico. Gente, a pessoa com uma põe de roupa, você tem aquele cara de pessoas que não é uma hora de sexo mesmo. É tudo coberto, sabe? Tudo só ali, só ali. Gente, todo mundo avisou porque eu transo de meia. Não tem problema, não. Ah, gente. Nossa, não tem essa que deixa eu ver. Sim, seu bem? Não sei. Mas já, já fiz. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Não, leve que eu não dá medo. Não, meia. Não, vai com ela meio vindo naquelas assim, aí, assim, não, tá bom. Não quero nem imaginar. Gente, essa é ótima. Essa, eu vou fazer... Não, peraí, eu vou falar. Medo malacofobia. Medo de perder a ereção. Vou fazer dois pontos aqui, gente. Vou brocha. Vou ler de novo essa palavra, tá? Medo malacofobia. Entendeu? Eu juro. Não vou, a piada tá pronta. Eu vou. Ninguém vai esquecer a piada tá pronta. No Pará, gente, malaco, quando eu vi aqui medo, malacofobia, no Pará, malaco é bandido. Entendeu? Então, assim, se você quiser dar esse update, essa repaginada, essa adaptada, fica à vontade, né? que é medo de perder a ereção. Gente, mas como que você consegue... Eu tenho limbo de abrofobia, que é medo de ter cabelo na língua. Eita, de um mundo! Aquela que sempre come uma bananinha, né? Pra não faltar potássio antes. A deficiência de fó... É! Afônio, da... Beis a Deus. Então, eu acho que, olha, medo de perder a ereção, gente, só de você já estar com esse medo, como que fica, né? Pronto. Acho que já não rola. Mas a gente entra em pânico mesmo, tem gente que... Você conhece alguém? ter vagina é uma maravilha, né? Não sei te dizer, mas eu tô bem. Tá? Gente, malaxofobia, ou é malaxofobia? Deve ser malaxofobia. Bom, as duas pronúncias, tem um X aqui, com a vontade. Cito naquele que... Ai, gente, essa é séria. É. Medo de amar. Ai, que triste. Eu acho que essa se confunde muito. Vale se identificando. Porque tem gente que tem medo de amar e tem gente que tem medo de se machucar, né? Que é diferente. Como será? Mas calma, medo é uma coisa, fobia é outra, gente. Medo, todo mundo tem. A fobia é um troço bem mais... Sim, sim. Mas... Mas você vê pessoas que realmente... É, então, gente, o que a gente tá falando? Eu confesso que durante uma fase hoje em dia não, tanto que, né? Tô aqui preparada. Tá se oferecendo dia e noite, né? Todo programa tem que usar. Não tem um que a gente não se oferece. Mas teve... Tem uma fase de... De... Teve uma fase que era bem complicada. De eu levar pra terapia e falar, gente, né? Oi. E superou bem, né? Porque Jesus... Minha terapeuta Patrícia, ela, um beijo. E a Vanessa Prima também que sempre me ajuda ali. Ó, tô bem, hein? Você no WhatsApp que receber cantada é do Rafael. Isso. Outra, gente. Afemfosfobia. Medo de ser tocado. Afemfosfobia. Gente... Afemfosfobia. Medo de ser tocado. Essa é séria, gente. Né? Você tem um caso, né, Rê? Tenho. Então conte. Eu conheço uma pessoa que era molestada quando pequena, uma mulher, pelo professor de educação física. E ela desenvolveu essa fobia. Ninguém pode encostar. Ela tinha pânico. Claro que com o tempo isso foi melhorando, mas principalmente em relação, ela não conseguia se relacionar com ninguém. Ela perdeu a vingedade depois quase velha porque ela tinha pânico total de chorar, de gritar, de dar ânsia. Nossa, muito grande. É estranho, é bizarro. É, e as pessoas que sofrem dessa fobia em específico, elas têm medo de ser tocadas em público ou no privado. Ou seja, pro sexo já é uma coisa difícil e pro Tomorrowland também. É o que eu falei, pra algumas pessoas, amigos e tal, o Tomorrowland já entra pânico, né? É um assunto sério. É só no sexo. Que era o caso dela. Com relação, quando ela se relacionava com alguém... Ah, socialmente, se alguém conversar com ela encostava? Ela se sentia... Ela falava que ela se sentia um pouco incomodada, se tocava demais. Ah, tá. Mas não era uma coisa que perturbava muito. Agora, na relação sexual, ela praticamente tinha... Caraca, nossa. Nossa, é complicado porque o toque é tão importante, assim... Não, principalmente pra mulher, né, gente? E o nível do trauma pra ela ter desenvolvido isso. É, tipo... Ah, ficou até um... Sim. O próximo... Nossa, o próximo é sério, hein, gente? O próximo é preocupante. Falofobia. Medo de pênis. Conheço um monte de gente que não tem. Entendeu? Um monte. Eu não tenho também. Você não tem? Não, eu só não gosto de porra. Muito. Mas isso aí é um pouquinho de nojinho. Mas de nojeirinho, assim, sabe? Mas isso é bom porque tem aquela brincadeira que sempre faz assim, aquele gay não é puro porque já foi ali as pessoas ficam com nojo. O que é puro? O gay não é puro quando já transou com mulheres. Ah, sim. Então, tipo, tem esse jogo, essa brincadeira de amigos que falavam ah, não, mas é porque eu tenho nojo. Ah, não, não me apareço uma vagina. E, tipo, essa questão do jogo com o outro, foi bacana você falar que você não tem, por exemplo, a do pênis. Não, não tenho. Não é um problema que eu falo pra você. Outro que você não tem e eu vou te dizer agora. Copofobia. Medo de vagina. Não, jamais. Você não tem, né? Aí, meu amigo. Pois é, eu tenho o homo. E eu falo pra você. Não tenho problema. É, então. Mas é problema algum mesmo. Não, gente, não é de tipo disso. Tá tirando pra todo lado mesmo. Né, gente? Tá rolando o negócio, né? Essa psicóloga foi boa, né? Tá psicóloga mesmo. Para disso. É quase uma hora de celebrar o menino. Ele tá mal salivado. Ah, gente. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu pai, meu Deus. Gente, olha, eu não tô com fobia, tô com nojo mesmo. Gente, é bom demais. É isso. Você vai ser por essas? Sim, gente. São essas das sobeiras que nós queremos pra hoje. Ah, eu posso? 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 Pode, pode, pode. Todos têm, tá? A maioria. A maioria das pessoas. Então, não pesquisei no Google. Tripofobia. Que é? Alguém aí sabe. Alguém sabe a produção. Alguém sabe a produção. Cadê o Google? Tripofobia? Todos. A maioria tem. Eu, Ferran. O que é tripofobia, gente? É, não, eu não sei. São, é medo de bolinhas juntinhas em 3D juntas. Não estou brincando. Eu tenho. E a maioria tem. Aqui, com certeza. Você falou isso me deu uma certa palpitação. Medo de bolinha, 3D juntinhas. Bolinha juntinha. Isso fica pro povo de Uber. Comenta se você tem tripofobia. Entendeu? Gente, medo de 3 bolinhas? Não, gente. De bolinhas juntas. Se você ver 3 bolinhas, tá estranho. Eu acho que duas tá tão excelente, né, gente? Duas tá bom. Quem pesquisar, não me faça, por favor. Porque eu realmente fico com muita atenção. Só comenta. Isso, comenta. Pesquisar. Ai, coitada das pessoas. Por que eu fiz isso? Ai, gente. Agora não tá. Recomendo se vocês têm. Eu tenho muito. Bom, a gente tá, né, nesse clima agradabilíssimo pra falar que, gente, fobias é uma questão muito séria. É, enfatizando o que o Rê disse, né, que há uma diferença entre medo e fobia. Mais uma vez, você que gosta de se vitimizar... Ninguém vai cair. Entendeu? Porque fobia é uma coisa e medo é outra. Então não vá dizendo que você tem medo de A, B e C, achando que as pessoas vão... O que não vai acontecer. O assunto foi incrível. Pode ter certeza que a Jéssica ainda vai voltar. Em outro programa. Já estamos avisando, já. Muito obrigado. Mais vida. Muito gostoso. Obrigado, amor. Incrível. Quem diria, né, que seria gostoso. Ai, garçosa. Olha, né, gente. Nossa, ela é tão fofa. Nossa, você é ótima. Nem parece lésbica. É, eu tô embora, né, Caio? Que é nesse clima de festa que a gente encerra o chá hoje. Chato que hoje. Um beijo pra você e até semana que vem. Tchau, gente. Um brilhinho. Um beijo. Mas é sério. Não, mas é sério. É procurar... Qual foi? Entender que... Ela não sei se ela quer falar. Ela quer abrir. Ela não quer abrir. E pra isso hoje, volta... O que foi isso, gente? Concentração, gente. Não tem paciência pra quem tá começando isso aqui. Não para de falar. Então vamos lá. Decora. Um, dois, 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 um, vai, vai. Cerro, três, né? Chá dos cinco... E até a próxima. E aí E aí E aí